João Batista, sua análise e editorial do dia. É, vou falar sobre isso porque o momento é grave, né? Porque agora o governo resolveu abrir guerra com o Congresso. Mas antes, nós temos que falar da presença do Lula no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, hoje. Deu uma entrevista na Rádio Gaúcha. Ele riscou o fósforo na pradaria para enervar ainda mais, irritar ainda mais os produtores gaúchos que estão fazendo o movimento SOS Agro. Daqui a pouco eu vou comentar com a Carla Mendes, que é um dia de luto. As medidas aparecem, é uma burocracia, ninguém entende nada. O pessoal está desesperado, as dívidas estão vencendo, os bancos estão cobrando. E aí, na hora que o Lula fala, ele deu uma declaração na Rádio Gaúcha hoje, dizendo que ele está ajudando o agro, porque ele tem que ajudar, mas não gosta do agro gaúcho, porque o agro gaúcho não gosta dele. Quer dizer, o presidente que fala isso, ele está querendo chamar atenção para si, para desviar a atenção de coisas mais sérias, como, por exemplo, essa briga no Congresso, essa questão do STF, essa questão do Alexandre de Moraes. Coloque o foco em mim para a gente desviar a atenção do que é mais importante. É isso que está acontecendo. O fato é que o pessoal do SOS Agro, que está nesse dia de luto hoje, lá no Rio do Sul, está dirigindo o tratoraço lá para Porto Alegre, para protestar contra a presença do Lula e contra essas frases. Agora, o Lula está um dia, vamos dizer assim, péssimo. Mais uma vez, ele tentou consertar a frase dele sobre as eleições na Venezuela, e enfiou o pé na jaca de novo, veja a manchete de um globo. Lula diz que Venezuela vive regime com viés autoritário, mas não é ditadura. Nós também aqui no Tempo e Dinheiro estamos dando a mesma informação, porque ela é extraordinária. A frase dele, Lula diz que Venezuela vive regime desagradável, autoritário, mas não é ditadura. Eu queria ver se ele tivesse, como está acontecendo na Venezuela, com o pessoal da oposição tendo suas casas pichadas com o X pelas gangues do Maduro. Olha aí, portas dos opositores de Maduro são marcadas com o X preto na Venezuela, sabe o que significa isso, né? Cala a boca se não, né? E nós temos que mostrar o nosso editorial hoje, que a gente fala exatamente sobre isso. Os burocratas da tirania, homens que saboreiam com prazer mórbido o poder que receberam, espalhando o medo e o terror por onde passam. Assim agem os burocratas da tirania. O nosso editorial, você lê no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, mas hoje eu vou acrescentando. Os burocratas da tirania, investidos de poder, precisam exalar um perfume de medo por onde andam e precisam provar a todos que podem tudo, que podem instalar o terror a qualquer que sejam os seus críticos e sejam os seus contrários. Eles caçam, eles calam os seres humanos como se fossem animais. Eles não são humanos. Bom, por fim, eu tenho que dar destaque também ao que está acontecendo hoje. O Flávio Dino foi lá para o STF exatamente para cumprir as ordens de Lula e ele está abrindo uma guerra contra o Congresso porque ele suspendeu as emendas dos congressistas, dos deputados. E isso é provocar uma celeuma muito forte. Enfim, para quem quer ver o conflito armado, pode comprar um saquinho de pipocas porque nós vamos ter muitas emoções pela frente. Karina Botião.